Bom dia a todas e todos. Estamos começando a nossa 12ª aula do curso de Saúde Trabalhador. O tema hoje vai ser as experiências dos sindicatos com relação à saúde da trabalhadora e do trabalhador. Vamos ter quatro expositoras e expositores, com um tempo de 20 minutos para cada um expor sobre as suas experiências e para sobrar alguns minutos no final para que a gente possa fazer nossos questionamentos e contribuições. Eu vou seguir a ordem do card, se não tiver problema para vocês, começando com a Carolina, e se vocês acharem conveniente, quando chegar aos 15 minutos eu dou um aviso para que vocês possam fazer a consideração final do seu tema sem se apressar demais. Pode ser assim? Eu gostaria só de pedir para o Roberto, que é o diretor da pasta da Saúde Trabalhador, falar um pouquinho, pegar uma parte da minha fala para falar um pouquinho. Acho que só dar uma introdução um pouquinho de como tem sido a condução do sindicato. Ok, porque ia começar com você, né? Então, começamos com o Roberto, que é da pasta também da Secretaria de Políticas em Saúde Trabalhador, do SINCEP São Paulo. Então, ele vai falar cinco minutos e a Carolina vai continuar com o tema. Então, Roberto, a palavra é tua. Bom, obrigado. Vamos aqui. Eu vou tentar, nesses cinco minutos, fazer um resgate de como que é o sindicato, por que chegou aonde está hoje. Então, é assim, nós, desde o início, e nós estamos falando de 87, nós sempre tivemos um foco na saúde trabalhadora. E na experiência da vigilância em saúde trabalhadora no nosso sindicato nunca foi diferente. Então, desde então, nós viemos a construir situações onde nós poderíamos acolher os trabalhadores de uma forma mais humana, né? E nós tínhamos grande, tínhamos e temos ainda, grande dificuldade de lidar com a saúde do trabalhador dentro do universo público, né? Do município. Aqui em São Paulo, uma dificuldade enorme. Então, diante disso, nós, desde 87, a gente vem criando condições pra que isso aconteça. Num primeiro momento, né? Em 90, nós criamos, já havia a secretaria e nós contratamos um médico. O maior era o Sérgio Carneiro, na época, e aí construímos, né? Formatamos como nós queríamos, né? A secretaria atuando dentro do município de São Paulo. E nesse período, nós construímos, a várias mãos, uma CIPA pertinente, né? Ou seja, uma lei municipal que nos deu maior guarida, né? Na representação dentro do local de trabalho, né? Porque nós passamos de uma representação que só podia ser montada com 100 pessoas pra 20 trabalhadores. Então, a nossa CIPA, ela praticamente começou a cobrir todos os equipamentos do município de São Paulo. E atuando nesse sentido, nós percebemos também que um grau de adoecimento do trabalhador, tanto feminino como masculino, tanto na área da educação, na área da saúde, na área de esporte. Estava tendo uma demanda muito grande e nós não tínhamos um resultado positivo, né? Porque nós nunca tivemos... Aqui em São Paulo é difícil você ter uma comunicação com os órgãos públicos, né? São números, são forjados, né? Então, nós tínhamos que criar um mecanismo. E aí, trabalhando nesse príncipe, e oriundo das informações que a CIPA nos passava, dos trabalhadores que na CIPA estavam, e quando nós nos organizávamos, elas traziam informações, nós percebemos que além do adoecimento físico, tinha o mental também. E aí, partindo desse processo, né? Quando eu assumi, conversando com a direção, né? Pra ver se nós poderíamos dar uma outra, um outro viés pra saúde trabalhadora, além do que já tínhamos, é aprimorar a saúde trabalhadora com o viés da saúde mental. E nesse período, né? Quando eu assumi, procurei um técnico trabalho que tinha um perfil, não do meio empresarial, né? Não do meio do serviço privado, mas mais contundente com o trabalhador. E aí, veio a Eleonara e nós começamos a fazer um trabalho em conjunto. Eu fazendo o lado político, ela fazendo o lado do trabalhador, né? O lado mais técnico. E logo em seguida, nós criamos o campo da psicologia, que aí nós trouxemos, né? Depois de quase dois anos, nós conseguimos contratar a doutora Carolina, que veio juntar-se ao time e ia fazendo esse acolhimento. Porque nós percebemos que, além do assédio moral, além das condições físicas, além das condições de trabalho, nós tínhamos muito uma falta de acolhimento por parte do governo. Então, nós fizemos esse tripé de atendimento. A Eleonara, como técnico de trabalho com a característica de assento social, e a Carolina, com a psicóloga, com o viés do trabalhador, né? Do trabalho. E aí, construímos essas condições. E aí, já foi dito pela Eleonara, né? Que nós lançamos uma revista em 2018. E em 2019, nós fizemos uma AD, que vem construindo. E desde então, a gente vem conjuntamente fazendo esse atendimento e construindo condições para que o trabalhador, ele possa não só formar, mas informar e atuar no local de trabalho, né? Porque eu acho que, como nós aqui, acho que você também tem a dificuldade, porque é um universo muito grande de representação. Então, nós aqui somos 27 diretores e não temos como estar em todos os fóruns, em todos os momentos. Mas hoje, nós, a cada dois meses, né? Fazíamos, fazíamos, nós tentamos fazer ainda, né? O curso para cipeiros, né? Temos hoje um convênio com parceiros da USP, que tem alguns trabalhos feitos aqui no Sindicep, e também temos, né? Uma parceria com a PUC, né? E aí, o núcleo de psicologia faz estágio conosco aqui, fazendo a abordagem do nosso trabalhador e acolhendo com a supervisão da doutora Carolina, né? Então, acho que isso é muito importante, acho que essa ação de vocês aí também é excelente, porque, como já foi dito, a saúde trabalhadora, ela é sempre vista em segundo plano. E hoje, nós estamos vendo que a importância da saúde trabalhadora em cada local de trabalho é de sua importância, estamos vendo aí a pandemia, o que está acontecendo e quais são os nichos que estão sendo mais atuantes, estão mais presentes, né? Além dos profissionais da saúde, dos serviços dos condutores, nós temos os cipeiros que estão em todo momento, né? Acolhendo as denúncias dos seus locais e trazendo para as entidades de representação. Então, acho que eu fico por aqui para não adiantar muito, mas eu parabéns de vocês pelas ações, né? Desse esforço de que se sirva de modelo para os outros eixos de representação, tá ok? Então, eu parabéns a Silva, né? E saúdo a diretoria em nome da Silva, tá? Muito bem, parabéns para a ação de vocês. Obrigada, Roberto. Então, agora nós vamos passar a palavra para a Carolina, que ela tem 15 minutos para expor, ela também faz parte da Secretaria da Saúde do Trabalhador do CINSEP. Carolina, à vontade. Tudo bom, gente? Bem, eu vou dizer que eu comecei, eu vou começar dizendo que eu preparei um PowerPoint para tentar listar as nossas ações e tudo mais, mas quando eu terminei ele, eu fui deitar para dormir, eu pensei, ai, meu Deus, eu esqueci isso, esqueci aquilo, esqueci aquilo lá, e aí eu notei que eu não ia conseguir dar conta com o PowerPoint, então eu decidi falar livremente. Espero que se estiver muito corrido ou muito confuso, vocês me falam, tá? Então, eu acho que dá para a gente pensar que o CINSEP tem atuado de diversas frentes. Primeiro, eu acho que o Roberto traz uma questão que é muito fundamental, que a gente tem pensado na capilaridade das nossas ações. E, a partir dessa capilaridade, a gente pensa muito em fortalecimento das CIPAS. Como o Roberto falou, a gente tem uma lei municipal própria de organização das CIPAS, e é uma lei que favorece a atuação dos CIPAS. Então, por exemplo, em vez da presidência sindicada, é eleita, é escolhida entre os eleitos. Então, a gente tem uma série de questões que favorecem isso. Então, uma das coisas que a gente faz é o fortalecimento da CIPA, a gente faz orientações à CIPA, se tem questões de saúde mental na unidade, os CIPAS, a gente instrumenta os CIPAS para lidar cotidianamente. O curso de Cipeiros é um dos instrumentos que a gente tem feito. Como ele falou, a gente geralmente fazia ele presencialmente, com umas 60 pessoas. A gente fez ele recentemente, com mais de 264 trabalhadores. Então, tem sido bastante interessante essa atuação. Acho que é importante apontar que uma conquista do SINCEP foi que o CRST, o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador Municipal de São Paulo, atendessem os trabalhadores, porque os trabalhadores do município de São Paulo, os servidores, não eram atendidos no Centro de Referência, sob a alegação de que o Estado não pode fiscalizar o Estado. E a gente falava, tá, mas esse é o órgão do SUS responsável por essa questão, e como é que a gente vai deixar os servidores de fora? Então, isso foi uma luta do SINCEP e uma conquista. A gente procura inserir a saúde do trabalhador como uma pauta cotidiana do sindicato. Então, todos os seminários que o sindicato realiza de todas as secretarias, nós somos um sindicato geral que representa mais de 120 mil trabalhadores, com mais ou menos 30 mil filiados. A gente representa uma categoria diversa de vários campos, serviços funerários, assistente social, saúde, educação, verde de meio ambiente. Então, todos esses seminários têm mesas da saúde do trabalhador para discutir pautas relevantes às especificidades. Isso demanda que a gente... Como é que a gente faz, né? Constrói essas pautas de uma categoria tão diversa, né? A gente tem atendimentos e acolhimentos individuais, tanto acolhimentos psicológicos, né? Que geralmente são atendimentos de duas horas ou mais, para coletar informações, né? A gente, obviamente, tem um foco no acolhimento, mas um dos nossos focos também é compreender o processo de saúde e doença daqueles trabalhadores e entender como o sindicato pode atuar, não só de maneira individual, mas da maneira coletiva. Então, a partir daí, a gente vai entendendo quais são as pautas relevantes da categoria. A gente utiliza esses atendimentos também para fazer um mapeamento, não só do psicológico, né? A Leonara faz uma série de atendimentos, às vezes de orientação para abertura de CATE, orientação de readaptação, orientação de licença do trabalho, né? Aposentadoria por invalidez. Então, a gente está frequentemente observando os documentos, né? Dos trabalhadores, quais são os materiais trazidos, né? A gente faz atividades em grupo, com frequência também, para acolhimento psicológico, para mapeamento e organização de demandas, né? Então, a gente... Muitas vezes, a gente utiliza isso, inclusive, como instrumento de pesquisa junto. Então, por exemplo, a gente teve uma ação na Secretaria do Verde do Meio Ambiente, em que a gente foi nas unidades e a gente fazia, o que a gente brincava que eram palestras armadilha, né? A gente fazia uma palestra sobre saúde do trabalhador para motivar um grupo de discussão ali, para discutir e entender as pautas relevantes para aquela secretaria, para municiar a CIPA e a construção de instrumentos para combater a violência do trabalho naquela secretaria, porque nós estávamos em um momento de muita denúncia de assédio moral. Uma das coisas que o SINCEP tem feito é ampliar a discussão do assédio moral para a violência do trabalho, porque a gente percebe que nem sempre a denúncia que a gente recebe caracteriza assédio moral. Porém, muitas vezes, ela é uma expressão de uma violência do trabalho, especialmente violências invisíveis, como as violências estruturais, né? Que vêm a partir do desmonte, né? Então, a gente decidiu que era importante a gente fazer essa ampliação dessa discussão da violência do trabalho. A gente discuta a violência do trabalho como uma violência direta, né? A violência estrutural e a violência cultural. Sendo a violência cultural essa discriminação que se tem a respeito dos servidores, né? Essa fala a respeito dos servidores como sanguessugas, preguiçosos, vagabundos, né? Mas a gente, né? Então, a gente fez isso para mapear demandas. A gente até, inclusive, levou essa experiência para um congresso de saúde do trabalhador, né? Acadêmico, a gente fez essa publicação. Uma das atuações que, para a gente, é muito importante, né? É a formação, né? Inclusive, a formação e a pesquisa. Então, nós participamos atualmente das CIPATs, né? Nós nos disponibilizamos para falar de qualquer tema que seja relevante à categoria. Nós perguntamos para os trabalhadores sobre o que, né? O que que tem essa CIPA que está percebendo de sofrimento nessa categoria? O que que vocês querem que a gente fale? E a gente prepara, a partir da demanda dos trabalhadores, para dialogar com eles. As CIPATs são sempre momentos muito interessantes para a gente, muito importantes. O curso de formação para os cipeiros, como a gente já mencionou. A Secretaria de Saúde do Trabalhador, né? De Políticas em Saúde do Trabalhador. Ela integra o Comitê de Combate ao Assédio Sexual do SINCEP, junto com a Secretaria da Mulher Trabalhadora, né? A Secretaria do Jurídico, a Secretaria de Formação e a Secretaria de Imprensa. A gente construiu, em conjunto, a campanha A Política é Pública, Meu Corpo Não, que contou com oficinas, palestras. Atualmente, a gente tem um curso de EAD sobre violência de gênero na vida e no trabalho. A gente fez também um material, uma publicação. Atualmente, a gente está com cartazes também. A gente fez uma pesquisa entre os trabalhadores para levantar qual é a situação de assédio sexual no trabalho entre eles. A gente também, nessa campanha, fez muitas formações. A gente estava, atualmente, no trabalho. Construiu um seminário a respeito de assédio sexual no final do ano de 2019, foi uma campanha de 2019. Agora, em 2020, a gente construiu o curso EAD para poder continuar fazendo isso. A gente tem pensado em como fazer as oficinas virtualmente. Bem, o nosso curso EAD de Saúde do Trabalhador também foi o primeiro curso EAD do SINCEP. Não, a gente teve alguns para educação, mas foi o primeiro produzido pelo próprio SINCEP, disponibilizado. Então, a gente vê que tem uma importância grande ali para o sindicato, essa pauta. A gente produz materiais formativos. Agora, na pandemia, a gente fez, no ano de 2020, semanalmente e depois quinzenalmente, lives a respeito de temas relevantes da categoria para o sofrimento no trabalho, as questões dos EPIs. Então, a gente falou sobre teletrabalho, a gente falou sobre o medo da COVID, da contaminação. A gente falou sobre a questão da testagem. A gente falou sobre os EPIs. A gente falou sobre a interferência do trabalho na vida familiar. Então, a gente falou sobre várias questões relevantes da categoria. A gente sempre trazia convidados, especialistas. A gente tem os estágios semestrais da PUC. Então, a gente tem os alunos de psicologia na PUC fazem semestralmente estágios com a gente. Esses estágios, às vezes, são de atendimento aos trabalhadores. Mas a gente, geralmente, tenta construir projetos junto com eles. No último semestre, a gente teve uma pesquisa sobre as assistentes sociais no município de São Paulo. Então, porque a gente tem uma demanda muito grande da Secretaria de Assistência Social por atendimento psicológico. Então, a partir dos relatórios, todos os nossos atendimentos produzem relatórios para poder municiar a direção de informações. Obviamente, os relatórios sempre saem em acordo com os trabalhadores. Eles lêem os relatórios, verificam se estão de acordo com as informações ali constadas antes disso ir para qualquer espaço. Mas para municiar a direção. E aí, a partir do estudo desses relatórios anonimizados, elas fizeram um levantamento das principais pautas em relação ao sofrimento das assistentes sociais. A gente deu uma devolutiva para elas a partir de uma live. E lançamos uma pesquisa para o levantamento de violência junto disso. Esses estágios, a gente acha que é um compromisso também com a gente de formar as categorias de psicólogos para terem um olhar em relação à saúde do trabalhador, porque a gente sabe que isso não é presente em toda formação. Para além disso, a gente tem uma parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, em que a gente participa de pesquisas junto com eles, constroem. Inclusive, análise coletiva de trabalho a gente fez com os trabalhadores de combate a endemias. Mas a gente, então, tem atuado em várias frentes. A gente valoriza muito. Uma coisa informa a outra. Todos os nossos materiais e publicações vêm de conversas e da nossa escuta do trabalhador no dia a dia. As pesquisas que a gente constrói vêm a partir da escuta do trabalhador no dia a dia, a formação também. E isso reflete o que a gente escuta nas formações, vai informar e nos ajudar nos atendimentos. É difícil resumir, a gente faz bastante coisa no dia a dia. Até percebo que a gente muitas vezes não reconhece o nosso trabalho cotidiano. Mas acho que é um pouco isso. Já que tem cinco minutinhos, vou ver se a Eli quer comentar alguma coisa. Mas eu tentei correr para ver se eu poderia dar uma janelinha para ela comentar. Você quer fazer algum comentário nesse sentido, Eli? Oi, bom dia. Acho que, só para refletir um pouco, a gente está aprendendo. A gente sempre fala isso, a gente está aprendendo. Porque é muito difícil essa relação. Primeiro, é difícil o trabalhador compreender a importância da saúde do trabalhador. A gente sempre fala que a saúde do trabalhador, a gente, a saúde é meio assim, a gente só percebe a falta quando ela já se foi. Então, desde sempre, acho que o Sindicep esteve nessa ação de percepção, que o próprio trabalhador se perceba nesse processo de saúde e doença, instrumentalizando para isso. Eu acho que tem dois marcos importantes. O Roberto já disse, mas a constituição da CIPA foi muito importante. O que nós temos hoje no município, é que a gente está falando do município de São Paulo. A gente não falou o que é o município de São Paulo, mas nós temos hoje em torno de 5 mil equipamentos dentro do município. Então, é um universo absurdo. O sindicato se organiza em cinco regiões. Cada região tem um diretor. Nós temos a representação múltipla. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando com o serviço funerário, você está falando com o hospital. Você está falando com a educação. São 72 mil trabalhadores da educação. Gente, se vocês terem uma ideia desse universo. E essas atividades que a Carol colocou, elas fazem parte desse processo de diálogo. Na nossa organização, nós temos os representantes sindicais de unidade, que eu acho que é um pouco do delegado de vocês, de unidade. E os representantes sindicais é que levam, que nos ajudam também nesse processo. Que é importante a gente perceber também e valorizar que o processo de vigilância em saúde trabalhadora, ele não é isolado. Ele faz parte de todo um contexto. E a gente precisa avançar muito nessa discussão. Enfim, parabenizar vocês pela iniciativa. Acho que essas iniciativas ajudam. E lá na ponta, o trabalhador perceba que, olha, eu preciso ter aonde ir. E isso faz parte dos nossos formativos. A gente tem meio que um roteiro, tanto eu quanto a Carol, nas palestras, e o Roberto também. Mas o Roberto faz mais a parte política, a gente faz mais a parte... A gente fala que é não político para enganar. Acho que aqui estão todos os dirigentes sindicais. A gente tem uma resistência muito grande ao sindicato. E aí você chega falando, eu vim fazer uma palestra sobre... O pessoal gosta muito de falar, eu quero falar sobre assédio moral. E aí a Carol vai lá e fala, olha, se não tiver solidariedade de classe, não tem como combater o assédio moral, entre outras coisas. Então, a gente... Acho que um dos focos maiores é saber onde ir. O trabalhador tem que saber onde ir. Ele tem que saber qual documento ele tem que guardar para comprovar o adoecimento. Ele tem que saber onde buscar ajuda. E isso faz parte dos nossos processos todos de formação. Acho que isso é um dos caminhos que a gente pensa... Acho que isso que eu falo, que a gente está em construção. Nesse momento, isso é o que tem dado resultado. Ou em outros momentos, pode ser que não tenha dado. E pode ser que daqui a dois anos, agora com as novas formatações, isso não funcione. A gente está se reinventando neste momento. Acho que uma das nossas sacadas, talvez, de vigilância... Leonardo, já concluí. Voltou. Já estou concluindo. Instrumentalizar a CIPA. A gente brinca assim, vem 30, mas são 30 lugares, 30, 60 pessoas que vêm no curso de CIPA. E são 30 espaços que abrem porta para que a gente vá dialogar lá dentro do local de trabalho. É uma coisa coordenada. Então, vem o CIPA com dúvida, a gente tira a dúvida e deixa um pouquinho. Olha, se precisar, a gente vai até a unidade. Vamos lá fazer a vistoria para você te ajudar a fazer o mapeamento dos riscos lá ou para ajudar a construir um plano de trabalho. Aí é nesse momento em que a gente acaba tendo o contato maior com os trabalhadores e a direção consegue se alimentar. Então, é um processo de autoalimentação. Obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz. É verdade. Eu preciso agradecer. Obrigada por convite. Dividir aí com vocês esse pouquinho que a gente faz. Estou bem curiosa também. Estamos bem curiosos em ouvir as outras experiências. Parabéns a toda a diretoria do CINSAúde. Obrigada, equipe do CINSEP. Não é um papel muito agradável ficar cortando, gente, mas é que senão não dá tempo dos quatro expositores e a gente sobrar um pouquinho para as considerações. Então, agora nós vamos passar para a Ivanilde, nossa companheira do CINSAúde de Goiás, seus 20 minutos de exposição. Fique à vontade. Então, bom dia a todos e a todas. Eu vou passar aqui um PowerPoint das nossas experiências que a gente está vivendo agora. Para nós foi uma experiência muito importante porque o Ministério Público do Trabalho nos convidou para usar um recurso de uma multa que o Ministério Público autuou um município aqui da Grande Goiânia chamado Senador Canedo. Essa história foi assim. Em 2006, o CINSAúde denunciou o município porque lá só havia trabalhadores comissionados ou contratados dos seus quadros. Temos a denúncia no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho assinou três taques com o município. Ele não cumpriu. Aí o Ministério Público autuou e cobrou a multa, o município pagou e agora, gente, nós estamos, o CINSAúde, usando esse dinheiro para fazer formação com os trabalhadores. A gente chamou a Fiocruz com a sua experiência para nos ajudar e nós construímos um curso de vigilância em saúde dos trabalhadores e dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Porque o CINSAúde Goiás, a gente só atua no Estado e em todos os municípios só no setor da saúde pública do SUS. Então, nessa construção, a gente trouxe a questão das políticas públicas do Sistema Único de Saúde. A gente dialogou com essa justificativa sobre a importância do reconhecimento do direito e a proteção da saúde conforme as diretrizes da OIT, da Lei 8080 e da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que foi construída em 2012, que foi publicada, mas ela já está desde a reforma sanitária em construção. A importância da implantação de diretrizes da Política Nacional dos Trabalhadores do SUS é elaborada pela Mesa Nacional de Educação Permanente e referendada pela 12ª Conferência Nacional de Saúde. As condições de trabalho inadequadas e o aumento exponencial de riscos ocupacionais no trabalho em saúde no contexto da pandemia do COVID-19. Então, essa foi a nossa justificativa para construir o curso. A outra que a gente pensou é na fragilidade do sistema de proteção da saúde dos trabalhadores, as necessidades de uma vigilância em saúde do trabalhador do município de Senador Canedo, necessidade de avançar na construção do sistema de vigilância em saúde do trabalhador a partir das necessidades locais do trabalho e no desenvolvimento de programa de qualificação permanente da Força de Trabalho do SUS. Descumprimento do termo de ajuste de conduta do Senador Canedo, que eu falei aqui no começo, e a gente formou essa parceria entre o Ministério Público do Trabalho, Cinto de Saúde e Fiocruz. Instrumentalizar trabalhadores e trabalhadoras para identificar e contextualizar as condições e os processos de trabalho com a saúde na perspectiva da vigilância em saúde dos trabalhadores. Os nossos objetivos específicos ficou refletir sobre a inter-relação entre os processos de saúde dos trabalhadores, aprender conceitos-chave de vigilância em saúde do trabalhador, conhecer a legislação permanente de vigilância em saúde do trabalhador também, conhecer e desenvolver metodologias com os níveis de investigação e intervenção, discutir estratégias para desencanear, ações e intervenções epidemiológicas e sanitárias em situações específicas, conhecer o sistema de informação e método de elaboração de relatórios de vigilância em saúde do trabalhador, compreender a necessidade da integração dos níveis operacionais do SUS, com os níveis de representações sindicais dos trabalhadores. Nosso público principal, participante, a gente convidou a Universidade Federal de Goiás, no controle social, os representantes do controle social dos segmentos trabalhadores e os diretores do Sinto de Saúde. E o curso, ele teve um foco aos trabalhadores do município de Senador Canedo, qual a ação judicial ocorreu. E a gente ofertou 100 vagas, que está lotado, a gente está considerando que está sendo exitoso. A gente previu uma carga horária de 6 horas, de 60 horas, essa é dividida em oito oficinas, em trabalho de grupo e em pesquisa no ambiente de trabalho. A certificação vai ser pela Fiocruz e os trabalhadores fizeram uma carta, compromisso com o percurso formativo para não ter vazão, porque cada estado tem o seu jeito de ser. A modalidade é AD, por meio da plataforma do Mudo da Fiocruz e também da plataforma Zoom do Sinto de Saúde, que são as oficinas, são realizadas as oficinas. O curso será realizado por meio de oito oficinas temáticas, uma vez por semana, com duração de duas horas, e da realização de trabalho em grupo para aprofundamento das reflexões e sistematização do conhecimento, propostas e necessidades dos trabalhadores, compondo ao final do percurso formativo, diretrizes para intervenção dos locais de trabalho, dos participantes, ou para o conjunto da categoria no âmbito da representação do sindicato. E olhando para a realidade, a gente construiu três blocos, que o primeiro, a gente discute essa questão do trabalho na saúde, seus conceitos-chave, os processos de trabalho e as suas inter-relações. A primeira oficina foi processo de trabalho e os conceitos-chave e estruturante. A segunda é aspectos psicossociais da saúde mental na atividade de cuidar da saúde. O segundo bloco será vigilância em saúde do trabalhador. A gente vai trabalhar ainda os princípios de vigilância em saúde do trabalhador e escolher estratégias para a prevenção. A quatro, interseccionalidade de gênero, raça e classe, modelo operário italiano, que é um livro que foi republicado agora pela Fiocruz e pela editora Ucitec. A oficina 5, os atores de vigilância em saúde do trabalhador e o sistema de informação, porque essa é uma grande dificuldade com a política pública, por meio das notificações, e também para os trabalhadores entenderem o que precisa ou não ser notificado e todas as informações necessárias. Gestão do trabalho e a vigilância em saúde dos trabalhadores e a defesa dos direitos. No bloco 3, a gente já vai estar finalizando, na oficina 7, é a apresentação da síntese do projeto, a gente vai apresentar toda uma sistematização de tudo o que a gente colheu da fala dos trabalhadores. A oficina 8, a gente vai fazer um trabalho para que esses trabalhadores, sem participantes, seja nos seus lugares, eles possam falar sobre todas as suas necessidades de trabalho e a percepção do aprendizado com o curso. E a gente vai, ao final, também fazer um e-book e todos os problemas levantados, a gente vai construir uma pauta com o município de Senador Canedo para que essa pauta vá para a mesa de negociação do SUS e que a gente forme, faça uma pactuação para que esses problemas encontrados na pesquisa dos trabalhadores sejam superados em um período na gestão. O trabalho nesses grupos, depois da aula, a gente faz no Zoom ali uma divisão nas salas do Zoom e a gente, e a nossa proposta é aprofundar, aprofundamento das reflexões sobre o tema das oficinas temáticas, a leitura do texto de apoio, que a gente sempre passa um texto de apoio para eles, a conexão com a realidade vivida. As discussões em grupo serão realizadas a partir de uma questão orientadora, ou uma pergunta geradora, como diria Paulo Freire, coordenados por monitores que conduzirá os trabalhos em direção aos objetivos propostos e sistematizará em relatórios as contribuições e discussões efetuadas. As reflexões e propostas produzidas durante o percurso formativo serão organizadas após a sexta oficina e serão apresentadas no último dia da oficina. O resultado esperado, o mapeamento dos sistemas na realização do trabalho e de suas repercussões na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde, delineamento de um plano de vigilância em saúde do trabalhador, da saúde, processo contínuo e permanente, apresentação de um mapeamento dos principais problemas sistematizados pelos participantes do curso aos gestores do município do Senador Camedo por meio da mesa de negociação, elaboração de um e-book com a sistematização do trabalho e elaboração das diretrizes para a educação permanente em vigilância em saúde do trabalhador para os trabalhadores do SUS. A gente está ainda nesse processo, a gente fez a segunda oficina agora no mês de maio, essa agenda aqui está antiga. Foi a nossa proposta e a gente não conseguiu fazer tudo em abril, a gente está na segunda oficina em maio, a gente termina o curso de São Pedro, dia 29 de junho, a gente está terminando o nosso curso. A nossa equipe, a gente tem o Jorge, que é professor pesquisador do campo da saúde do trabalhador na Fiocruz, a Cláudia, que é aposentada do GES e trabalhou também na CUT, a Simone é professora pesquisadora da Fiocruz, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Centro de Educação em Referência em Saúde do Trabalhador, e eu, que sou diretora do Centro de Saúde. Terminamos aqui e a gente pode discutir sobre o que a gente tem escolhido nesse momento e a realidade que a gente tem encontrado no campo da saúde do trabalhador do Estado e aqui em Goiás. Essa aqui é uma frase do Odoni, as situações de trabalho concretas, bem conhecidas pelos trabalhadores, comprometidos, formam parte essencial dos conhecimentos científicos. Odoni, 2007. Odoni era um psicólogo italiano, acho que vocês devem conhecê-lo também. Então, é isso aí. A gente pode, se tiver alguma pergunta, não sei como está organizado aí, mas a gente conversa. Obrigada, companheira Ivanilde. Então, nós vamos deixar as perguntas para o final. Você, inclusive, sobrou o tempo da sua apresentação. aí no final a gente... Pois é, né? Não, mas foi tranquilo, acho que foi muito bem explanada, daí no final a gente abre tempo para as considerações. Então, quem tiver alguma questão, vai anotando para a gente depois, no final, abrir. Então, agora nós vamos passar para o companheiro Ralf, da PP Sindicato, para os seus 20 minutos de exposição. Bom, sou da direção estadual da PP Sindicato, então, da Secretaria de Saúde e Previdência, como eu já falei antes. só para inteirar vocês o que é exatamente a PP Sindicato, ela é um sindicato que representa professores e funcionários de escola da rede estadual e de algumas redes municipais, em torno de 206 municípios, onde o pessoal da educação não tem uma representação sindical. Então, ali a PP participa também, representa esses trabalhadores. Em números de sindicalizados, nós estamos em torno de 63 a 65 mil sindicalizados. Pode, entre como são os aposentados e os da ativa, a nossa base mesmo seria mais de 200 mil pessoas. E a gente sempre enfatiza o funcionário de escola, porque ele acaba sendo invisível nesse processo todo e a gente sempre traz essa base junto também conosco. Bom, falar sobre o nosso projeto de saúde com a assessoria da Nancy, que a gente está desenvolvendo. Então, por que a gente chegou a esse projeto da saúde mental do trabalhador de educação, que a gente percebeu os problemas que haviam na escola? Perseguição, assédio moral, as condições de trabalho não são dignas. A gente tem um problema muito sério com a perícia e a gente quis criar uma rede de proteção do trabalhador e da violência contra a mulher. tudo isso fez a gente chegar à conclusão para criar a roda de conversa. Era o que era possível. Nós fomos antes da pandemia e essas rodas de conversa são com um psicólogo e um grupo. A Nancy vai especificar mais detalhes depois, mas o que a gente vê dessa... Por que a gente chegou desse problema emocional, psiquiátrico? Hoje, das licenças médicas que a perícia autoriza, 30% das perícias médicas do pessoal da educação são dos problemas psiquiátricos. E esse número deve ser bem maior de pessoas com problema porque a perícia tem uma dificuldade enorme de reconhecer o problema psiquiátrico. Eles não acreditam que a pessoa está doente de verdade. Então, a gente procurou uma forma de fazer isso e descobrir como está o professor lá no dia a dia dele. A gente começou presencial em 2019 e daí veio a pandemia em 2020 e a gente acabou fazendo no sistema online como a gente está fazendo essa reunião hoje. Foi sendo feita a adaptação. A gente tem tido bons resultados, mas uma participação poderia ser melhor dos professores. O problema é que os professores passam em torno de 5 a 10 horas por dia fazendo videoaulas com os alunos e daí quando vai para participar da roda de conversa eles já não querem mais estar ligado online. É o sofrimento que está acontecendo. A partir disso também a gente está tomando outras atitudes, eu ainda tenho que conversar sobre isso com a Nancy. É o perfil profissiográfico do trabalhador de educação nesse momento de pandemia. Ninguém sabe o que ele está fazendo lá na casa dele e trabalhando na casa dele. É como já foi dito, ele não trabalha em casa, ele dorme no trabalho. É o que está acontecendo hoje. Então, uma carga horária maior e tudo. E essas rodas de conversa são uma forma para a gente saber o que está acontecendo, mas também para a gente dar um auxílio para quem está nessa situação sozinho e as pessoas estão se sentindo muito solitárias nesse momento, inclusive. E eu vou deixar os detalhes agora para a Nancy passar. E a Nancy era nossa assessora, sem ela não seria possível esse trabalho do acolhimento coletivo da PP. Nós até fizemos uma modificação do nome, porque quando fala roda de conversa algumas pessoas tinham preconceito em relação a isso. A Nancy, que me ajuda, coordena, eu não teria tempo para isso, porque os problemas de perícia e do SAS, que é o nosso serviço de saúde do Estado, me consome muito tempo. Mas eu vou passar para a Nancy, porque ela está com tudo na ponta da língua e me ajuda muito. Obrigado, Nancy. Mais ou menos, né? Vamos lá. Bom, acho que só para contextualizar... Nancy, foi só... Faltou o nome da Joana Dark ali também, né? Ah, tá. A Joana Dark, mas não tem problema, é só citar aqui, né? Que a Joana Dark é... Nós somos em dois... Ela é diretora de saúde e previdência também, né? E daí nós acabamos... Eu conferi ontem os slides e acabei esquecendo desse detalhe da Joana Dark. Ok, aí eu incluo depois, Ralf, então. Ok. Então, o grupo é composto pela Joana, pelo Ralf, por mim e pelo Luiz, que é psicólogo, né? O Luiz, ele vem um pouco depois para o grupo, mas daí passou a compor a equipe também. Então, só para contextualizar, antes da minha entrada até na PP Sindicato, já havia uma campanha em defesa da saúde dos educadores, das educadoras, né? Com essa palavra de ordem, né? Educar sim e adoecer jamais. E, como eixos, essa campanha tinha, então, contra as perseguições e o assédio moral, pelas melhores condições de trabalho, dignidade no trabalho, por uma perícia humanizada, uma rede de proteção contra as violências, né? As violências da intensificação do trabalho, da violência contra a mulher. E, como objetivos, essa campanha tinha, né? Como iniciar o debate, então, sobre o adoecimento na categoria, considerar, né? No atual momento que a PP, né? Acho que, assim, o atual momento veio de 2018 e hoje continua esse atual momento, né? De perseguição, de intensificação aí do assédio moral. E aí, mesmo, né? Depois de 2018, ainda a PP ainda teve, né? Alguns movimentos aí, teve um episódio, né? De um movimento de greve de fome, né? Agora, por último, ainda, né? Durante a pandemia. Como objetivo, também, estruturar o debate para acolher as demandas coletivas e individuais nas escolas. E a cobrança, né? A pressão em relação às pautas relacionadas à prevenção da saúde dos trabalhadores, das trabalhadoras, das condições de trabalho e por uma estrutura, né? E uma gestão democrática. E ainda como objetivos alcançar entre os trabalhadores em educação, então, a integridade física, psíquica, né? Social, a humanização da perícia médica, a revisão da legislação atual, o arquivamento dos processos oriundos das perseguições. E como metodologia dessa campanha, então, a utilização, né? De várias ferramentas, Cartagens, cartilhas, formação dos representantes de núcleos, trabalho com equipes multiprofissionais, estudos jurídicos, rodas de conversa, debate conceitual sobre o trabalho decente, debates, tematização dos processos, encaminhamentos. E aí, né? A partir, então, dessa campanha, nós focamos em duas estratégias, né? Uma estratégia que foi o curso de saúde das trabalhadoras e trabalhadoras da educação no Paraná e a segunda estratégia, né? Essa que o Ralf já falou, né? Que nós colocamos como acolhimento coletivo, rodas de conversa. Então, o curso, ele iniciou antes, né? da pandemia e também foi num período, né? Que a PP também estava num movimento bem complicado em relação, né? A greve e, assim, nós não conseguimos finalizar esse curso. Esse curso, ele, a gente teve, assim, como, né? Justificativa e aí eu só queria aqui recortar, né? Uma das justificativas é que teve um estudo da Universidade Federal do Paraná que indicou já, né? Em 2018, um estudo que foi feito com 1.021 professores, né? Então, do ensino público do Paraná e foram encontrados, então, distúrbios psíquicos menores em 75%, né? Desse grupo, depressão em 44%, ansiedade em 70%, né? E como fatores contributivos para a ocorrência de sofrimento mental, o estudo indicou, então, a carga horária semanal, o número de turnos do professor e o número de alunos por turno. E o objetivo desse curso, então, é capacitar professores, professoras, funcionárias, funcionários para atuação em prevenção e promoção da saúde. Eu só vou passar rápido aqui, né? O curso, ele ocorreu, né? Online, né? Pela plataforma Zoom e a intenção era que esses participantes do curso, eles organizassem um grupo, né? Dentro dos seus locais de trabalho e fizessem o repasse desses conhecimentos para esse grupo e, ao final, a ideia era se fazer uma análise coletiva daquele local. Nós precisamos até retomar, mas agora, nesse momento de pandemia, está impossível, né? Por tudo aquilo que o Ralf falou. E a segunda estratégia, então, que é o acolhimento coletivo, nós temos aí como objetivo disponibilizar, então, aos professores, professoras, funcionários e funcionárias um espaço de escuta, diálogo e expressão para a prevenção e promoção da saúde mental, né? E aí, como objetivos específicos, implantar espaços, então, de expressão, escuta e diálogo, discutir estratégias para reconhecer, minimizar e controlar as ações que provocam aumentam o quadro de sofrimento, disponibilizar instruções e instrumentos para redução do estresse, contribuir na melhoria das relações interpessoais e contribuir com práticas solidárias e de pertença nos locais de trabalho. A metodologia, então, nos encontros das pessoas, elas falam livremente, mas, inicialmente, né? Na primeira fase, nós colocamos uma questão como disparadora para a conversa do grupo. Cada grupo, então, eles participam de cada grupo até 20 pessoas, os encontros são quinzenais com duração de, no máximo, duas horas, né? O que a gente recomenda até uma hora e meia. E aí, assim, para a organização desses grupos, esses grupos foram organizados nos núcleos sindicais e cada núcleo sindical indicou uma pessoa, né? Da direção do núcleo para acompanhar e mais a contratação de um profissional da área da psicologia ou do serviço social para ajudar a dinâmica das rodas, né? Esses profissionais que foram contratados, eles participaram de uma capacitação online de quatro horas e aí, nessa capacitação, nós discutimos processo de saúde doente da categoria da educação pública, referencial teórico metodológico sobre grupos, né? metodologia e operacionalização e desenvolvimento do projeto. Isso aconteceu todo ano passado, daí, a cada três meses, nós fizemos também uma reunião online para avaliação e troca de experiência. Bom, aqui a metodologia, né? de como é que acontece a reunião e aí, a gente trouxe alguns elementos, né? Da TCI, que é a Terapia Comunitária Integrativa, né? E aí, a gente estabelece um contrato de falar na primeira pessoa, de silêncio para ouvir o outro, de evitar dar conselhos, da regra da cultura, o sigilo e como questão disparadora é como estou vivenciando a situação, né? E aí, o compartilhamento de quais ferramentas internas utilizam para enfrentar a situação. Mas nós focamos, né? A questão do trabalho, né? Então, como estou vivenciando a situação de trabalho. E aí, cada grupo, né? Encaminha esse relatório, né? Inclusive, nós estamos com bastante material e precisamos sistematizar isso. E aqui, a análise, né? É quantitativa, então, os diversos núcleos, Foram um total de 22 núcleos que realizaram atividades, aqui, o número de encontros e o número de participantes. Principais temas tratados, né? Então, dificuldade de se organizar e aí, né? Todos lá, né? Dentro da pandemia, né? Colocando, então, dessa realidade, a impotência, né? Em relação ao rendimento dos alunos, sentimento de segurança, medo, né? As angústias em torno da pandemia, relatos aí de acúmulo de atividades, né? gerado aí, né? Porque é isso que o Ralph falou, as pessoas passam a dormir, como é que é, Ralph? Passam a... Elas não estão trabalhando em casa, elas estão dormindo no trabalho. Isso, elas estão dormindo no emprego. isso, né? E preocupações, então, com desenvolvimento de depressão, crises de pânico, frustração em relação ao aprendizado das crianças, desgaste físico e emocional. Então, esses foram temas que foram aparecendo, né? Mas também, além, né? Dos problemas, os grupos foram também apresentando estratégias, né? De como conviver com todo esse caos, né? Que a pandemia trouxe aí para a vida de todos nós, né? Então, aí, de montar rodas de conversa para chamar os amigos e a família, de utilizar, então, né? Essa tecnologia também, né? Para outras coisas, além do trabalho, né? Uma paulanha acordar, né? E pôr uma música, tomar banho, né? Tomar um café delicioso, colocar roupa que gosta como se fosse sair, escuta ativa, ouvir música, deixar o espaço do trabalho longe do local onde passa a maior parte do tempo, deixar de projetar grandes expectativas, atividades físicas, caminhar, que parecem, né? Coisas pequenas, mais que podem, aí, né? Ajudar, né? A diminuir o sofrimento. E aí, tem mais uma série aqui, né? De estratégias, eu posso depois passar para vocês, né? E aí, aqui, a avaliação, né? Então, a avaliação feita, né? Pelos participantes, tem sido de que eles se sentem mais fortalecidos, tem sido um espaço para auto-perfecção, autoconhecimento, empoderamento das mulheres, ajuda mútua, melhora do quadro de sofrimento, identificação de sofrimento mental e busca, né? Por serviço de atenção à saúde, espaço para desabafar, criação de vínculos, né? E acho que, às vezes, é muito importante, porque, às vezes, você está em sofrimento mental e não percebe que está. então, acho que esse é um espaço também bem importante, né? Para essa identificação. E aqui, por último, Para não... O Tiago de Melo, né? Não tem um caminho novo, o que eu tenho de novo é um jeito de caminhar. É isso. Então, obrigada ao Ralph e à Nancy. E, assim, nós já temos alguns comentários aqui no chat, eu só vou ler, mas não vou agora, vamos deixar para o final, né? Tem a Adriana, que ela fala de algumas coisas e, principalmente, porque todos os sindicatos não se juntam para resolver o problema da perícia, já que isso é comum a todos. E ela também relata da questão de servidores portadores de câncer e metástases que estão sendo obrigados a retornar ao trabalho. Isso, então, depois acho que a gente abre na questão. E a Sueli Coutinho também elogiou a questão da campanha do SINCEP, a política pública, meu corpo não. Então, agora vamos passar para a nossa última expositora, a Sílvia, que é do SINCEP de Saúde Paraná. Então, os 20 minutos da Sílvia, depois a gente abre para as considerações e questionamentos do pessoal. Então, bom dia a todos e todas de novo. Eu vou procurar passar mais rápido essa primeira parte para, senão, não vai dar tempo de a gente falar do que é mais interessante aí, que é a questão de como a gente está desenvolvendo o trabalho nosso da saúde trabalhadora no SINCEP de Saúde. Então, assim, só para a gente se localizar com o nosso referencial teórico que nós utilizamos, que é o do campo da saúde trabalhadora, que tem suas raízes na medicina social latino-americana, que tratava-se de retornar ao social para prender a determinação dos agravos à saúde dos trabalhadores, incorporando o referencial teórico do materialismo histórico dialético. E também o movimento operário italiano, que a nossa colega já falou, Dodone, que surgiu em Turim, esse modelo, que é um instrumento prático de pesquisação sobre os riscos ambientais, criado pelos próprios trabalhadores, com a colaboração dos intelectuais. e que esse modelo operário italiano tinha como objetivo melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores, do trabalho e saúde, e valorizando o trabalhador como sujeito histórico, e não apenas o objeto da ação técnica. E a saúde do trabalhador, no Brasil, teve essa configuração que constituiu em três vetores, que é o que está colocado ali, o SUS, o Sindicato e a Academia. Então, teve uma importância muito grande do movimento sindical na década de 80, e que o movimento sindical, experiências no ABC Paulista, com o Diesate, que teve uma ação do movimento sindical no Sindicato dos Químicos, e que isso serviu de base para que o movimento sindical, na época, começasse a cobrar do Estado uma política pública de saúde do trabalhador. E, nesse período, criando os programas de saúde do trabalhador, em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E no campo da saúde do trabalhador, o trabalhador é sujeito, político e social, ele pode intervir e transformar a realidade de trabalho, participando do controle, da nocividade, da definição consensual de prioridades, de intervenção e da elaboração de estratégias transformadoras. Então, a gente sempre diferencia as concepções de medicina do trabalho, saúde ocupacional e saúde do trabalhador, para a gente ter claro que, na saúde do trabalhador, ele é sujeito do processo, ele investiga, ele analisa e ele propõe alternativas de superação dos problemas. Aqui já estava esse outro slide falando da vigilância, a importância da informação para a gente mudar essa realidade. Então, informação para a ação. E a importância, aqui está um círculo, uma relação dialética, de construção, de ação, informação para a ação e para a mudança dessa realidade dos trabalhadores. São várias as metodologias que são utilizadas na vigilância em saúde do trabalhador, em pesquisa, envolvendo os trabalhadores. Aqui a gente destaca, que eu não vou ler todas, a questão da análise coletiva do trabalho, que a gente vem utilizando aqui no nosso trabalho do centro de saúde, que constitui, com uma etapa, da vigilância em saúde. E a vigilância em saúde, você pode partir desses eixos, que são priorização a partir das demandas individuais e coletivas, por critério epidemiológico, abordagem territorial e interação de estratégias. A própria portaria 320 da vigilância indica um caminho para a gente fazer vigilância. Hoje, no centro de saúde, a gente tem mais atuado até a partir dessas demandas individuais e coletivas. Mas também tem indicadores epidemiológicos que vêm mostrando que o adoecimento dos trabalhadores está indo de encontro com as próprias demandas que nós estamos atendendo, que acabam sendo atendimento, que acabam sendo atendimento principalmente por sofrimento psíquico e também por doenças osteomusculares, a Lerdorch. E assim, o que a gente... Não vou ficar aqui fazendo uma análise de conjuntura, mas mostrar que também o momento que nós estamos vivendo desse governo fascista e contra os trabalhadores, esse modelo de sociedade capitalista acaba sendo determinante no processo saúde e doença. Então, o modo de organização da sociedade vai interferir nesse adoecimento dos trabalhadores e na morte. E essas reformas que o governo está promovendo, principalmente a trabalhista, acabou... O discurso era de gerar emprego, mas acabou tendo um aumento do desemprego no país, a desigualdade, a informalidade, queda na renda, a precarização generalizada de todas as áreas de saúde, educação, assistência social, trabalho, meio ambiente. E essa reforma administrativa vem para acabar com o papel do Estado, o Estado de direito, aquele que está na Constituição Federal. E também, entre todas as políticas, a destruição do SUS na medida em que vai privilegiar o setor privado. E uma questão da pandemia que a gente destaca, que teve um movimento muito grande da sociedade civil na defesa do SUS, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo e que se não fosse o SUS mesmo fragilizado, com desfinanciamento, mas nós temos uma história de 30 anos de organização de um sistema que está enraizado em todos os locais, em todos os municípios do nosso Brasil. Tem uma logística e já tem uma tradição na questão da assistência à saúde básica, a questão da vacina. Então, isso foi importante para a sociedade civil acordar e defender o sistema único de saúde, seja artista, seja outros grupos da sociedade civil. No Paraná, também temos um governo que vem favorecendo o capital em detrimento do serviço público. Nós tínhamos um reajuste para acontecer esse ano, não teve, era acordo coletivo nosso data básica e já tinha e todos os servidores públicos não receberam. E fora os outros direitos que estão sendo tirados, promoções, progressões e outros. No Paraná, nós temos 22 regionais de saúde, 15 hospitais próprios. Nós temos uma fundação pública de direito privado, que é a Funes, que administra cinco hospitais. Aqui tem a central de transplante, rede de MEPAR. Aqui é o nosso mapa do Paraná, com as 22 regionais de saúde. E nós temos hoje 7.721 trabalhadores da saúde. Eu fiquei imaginando a base do sindicato de São Paulo. Se a gente tem, ainda fala da dificuldade de viajar o estado inteiro, porque nós representamos todos os trabalhadores da saúde do estado, imagina São Paulo. mas desafio enorme ter um trabalho de base para todos esses trabalhadores. Então, estão aqui os cargos comissionados, 459. Nós temos uma defasagem hoje de pessoal, em torno de 38%, e várias formas de contrato de trabalho, CLP, estatutário, cooperativas. Isso dificulta a organização dos trabalhadores e acaba gerando uma competição entre eles e até a chefia começa a utilizar essa diferença no tratamento. Tem servidores estatutários que são discriminados, porque não gostam de trabalhar, que têm estabilidade, enfim, gera toda uma discriminação. Tem o hospital da Funes, por exemplo, essa fundação de direito público e de direito privado, ela tem vários tipos de contratos, ela terceiriza esses serviços, limpeza, cozinha, técnicas de enfermagem, e os próprios hospitais do Estado também têm cooperativas que contratam esses trabalhadores, médicos, enfermagem e outros profissionais. Aqui também, assim, quando a gente fala da informação para a ação, esse é um problema. A gente teve até que recorrer a deputados estaduais aqui no Paraná para poder conseguir dados, então a perícia também não disponibiliza os dados de adoecimento dos trabalhadores, que é o setor, a DIMIS, que é o setor aqui do Estado, que tem essas informações. Mas nesse período, 98 a 2017, mostra aquilo que eu já tinha comentado, aqui a questão dos transtornos mentais e aqui as dióssios do tecido muscular, que daí são as Lerdor. A COVID também, a gente teve que ir no Ministério Público, numa audiência com o Ministério Público, para que os recursos humanos da CESA fornecessem esses dados para nós. Hoje, no Paraná, nós temos 971 mil, 270 casos confirmados e 23 mil, 477 óbitos. E a situação dos trabalhadores aqui é geral, os profissionais de saúde, 241. Aqui, eu não estou conseguindo ver mas vocês devem estar vendo, quantos que morreram pela COVID. Alguém pode falar que eu não estou conseguindo aqui ler. 241 profissionais de saúde. Cristiane, você está vendo? Não, está pela metade. 241 profissionais de saúde nas diferentes, aí não dá para ler. Pois é, eu não sei como é que faz para fechar aqui. O que é nas diferentes funções? 68 da enfermagem, categoria com mais vítimas. 17.656 tiveram a confirmação, 6.412 da enfermagem, 36,52 dos casos notificados. O Paraná é responsável por 12% das mortes da enfermagem no país. E situação dos trabalhadores da CESA, porque isso aqui é geral, daí da CESA, 3.867 servidores testados, dos quais 2.665 testados negativos, 1.202 confirmados, 430 técnicos de enfermagem, 153 operacionais, auxiliares, e 103 enfermeiros e 55 farmacêuticos e 6 óbitos. E o que chama atenção aqui também, que é uma discussão que a gente vem fazendo na CESA para fazer a comunicação de acidente de trabalho dos casos confirmados e investigados e só temos 50 CATs. Então, muito inferior ao número de casos confirmados, que é 1.202. Então, assim, estruturação da saúde trabalhadora no centro de saúde. Então, primeiro, nós criamos um grupo de trabalho para estar com o objetivo de prestar atendimento aos trabalhadores e trabalhadoras da CESA com relação à saúde trabalhadora. Então, quem coordena é a diretora e suplente dessa pasta da saúde trabalhadora. E nós criamos também um grupo de acolhimento, que é formado por uma equipe multidisciplinar, que é a médica do trabalho, que está aqui, que se apresentou, a Cida, psicóloga também, que está aqui, e a Nancy, que é aposentada da Secretaria de Saúde. E participa desse acolhimento alguns diretores do sindicato. Eu, a Solange, que está aqui, Cristiane e Cristina. Então, qual que é o procedimento nosso de trabalho, o processo de trabalho? Então, primeiro, a gente recebe as demandas dos diretores liberados. Hoje, nós temos seis diretores liberados e os outros demais, que são 24, a nossa direção, que encaminham para nós algum servidor que esteja com algum problema relacionado ao trabalho. Então, é feito um acolhimento individual. Nós criamos um roteiro para guiar essa entrevista com os dados pessoais, vínculo e plegatício, análise das condições de trabalho, processo de trabalho, relações interpessoais, a situação epidemiológica no local de trabalho, história e descrição do agrado. Então, foram criados outros roteiros também. Então, esse é o primeiro que a gente tem, que é o geral, para identificar qual que é o agravo. E, a partir daí, se é COVID, ou saúde mental, ou LERDORTE, ou precarização das condições de trabalho, a gente aprofunda com uma outra entrevista e com outro instrumento. Os dados coletados são registrados no banco de dados. serão porque nós pedimos, fizemos uma encomenda para uma empresa para fazer esse programa para a gente informatizar todas essas informações que nós já temos de 108 trabalhadores que nós atendemos. No caso do assédio moral, a gente tem procurado conversar com esse servidor que chega para saber se tem mais outras pessoas sofrendo assédio moral no local. até para a gente fazer um trabalho coletivo e não personalizar o problema num servidor. E também a gente tem identificado que o assédio moral está muito relacionado com assédio organizacional. Então, a obrigação, muitas vezes, a tarefa determinada pela chefia contra interesses, até públicos, acaba prejudicando e adoecendo esse trabalhador. Então, a gente tem visto nos nossos acolhimentos muitos processos de trabalho, muito assédio moral organizacional também. No momento do grupo formado, a comissão de acolhimento constrói, junto com os trabalhadores, um relatório que é descrevendo todo o processo de trabalho, as condições, o adoecimento e indicando estratégias de mudanças. Como, no final do relatório, é sugerido que sempre a gente encaminha para o gestor estadual. Também nós temos alguns casos que a gente encaminha para o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e também para os outros órgãos de controle social. A assessoria do GT elabora pareceres, porque é obrigação do serviço tanto notificar no SINAM os casos como fazer CART, mas nós temos tido muita dificuldade, então, tem casos que a nossa assessoria faz e para pressionar os recursos humanos da CESA para fazer, incluir no sistema essas CART e o SINAM também, que é a notificação das doenças relacionadas ao trabalho. Como resultado, a gente tem, então, 108 atendimentos realizados no período de 15 meses. Os relatórios geraram, aliás, os acolhimentos geraram relatórios individuais, coletivos, e que esses relatórios têm subsidiado as nossas negociações com o gestor estadual, bem como no Ministério Público do Trabalho, e os hospitais foram os que mais a gente atendeu. Além dos hospitais, nós temos também atendidos trabalhadores de regionais de saúde. Nós fizemos esse curso básico, estamos no final, temos a última aula, fizemos também folder, cartazes contra a sede moral, também fizemos, tivemos uma participação em uma seleção que a Fundacentro fez, denominada Desafio, mas não fomos selecionados. os grupos que eu acho bem importante que a gente constituiu nos locais de trabalho, que são embriões para a criação das comissões de saúde, foi criada uma comissão de saúde no HT a partir de uma negociação que a gente fez com o Ministério Público do Trabalho, e o Ministério, nós tínhamos solicitado essa ação, e o Ministério Público cobrou do gestor, como outras, e tiveram algumas alterações, algum atendimento das reivindicações dos trabalhadores, inclusive a exoneração da profissional que estava sediando. Também tivemos instauração de inquérito civil ao sediador, que é a chefe da visão administrativa de uma regional de saúde, ação civil pública do Estado do Paraná, e também tivemos agora, por último, a instauração também de uma comissão de sindicância na central de transplantes por denúncias de irregularidades e assédio moral. Com base na informação de dois hospitais que a gente atendeu e uma regional de saúde, nós identificamos assédio moral, assédio sexual, falta de profissionais, falta de protocolo e capacitação, transferências arbitrárias, falta de comunicação entre servidores e chefias, inexistência de reuniões para discutir, esclarecer e propor soluções. Informações a partir do acolhimento individual e coletivo. Então, principais problemas identificados, sobrecarga de trabalho, falta de planejamento de serviço, alimentação oferecida de baixa qualidade, salas pequenas, espaços apertados, falta de informações ou informações desencontradas, passadas pela chefia, instalações físicas precárias. principais problemas ainda, dificuldade de negociar folgas, falta de materiais, equipamentos, falta de manutenção preventiva em equipamentos, estrutura física precária e falta de área de descanso. Com relação à situação da saúde, então, os trabalhadores trazem essas repercussões desses problemas, seja do assédio moral ou da organização do trabalho, condições de trabalho, que é dificuldade para dormir, tristeza, ideação suicida, frustração, desânimo, estresse, esgotamento físico, falta de vontade de ir para o trabalho, sentem descaso, eu acho que é, essa dificuldade até de olhar para a chefia, chega num nível que você não consegue nem ter prazer e gosto de ir trabalhar. depressão, ansiedade, problemas gástricos, falta de vontade de ir para o trabalho, alergias, por exposição, algum produto, insetos, poeiras, desânimo, dores frequentes, hipertensão e lerdor. Então, assim, gente, acho que meu tempo também se esgotou, depois, eu acho que nos três minutinhos que a gente vai abrir agora para debate, os assessores quanto diretor do Centro de Saúde e que participem do acolhimento poderão também acrescentar e é isso. Obrigada. Obrigada, Silvia. Já temos aqui no chat um comentário da Solange, que é diretora do Centro de Saúde, ela coloca assim, como diretora sindical que faz parte do acolhimento dos servidores e servidoras, avalia o que acolhimento que fazemos traz um resultado no processo individualizado de determinado indivíduo ou grupo. Temos um desafio quanto direção sindical que é mapear às violências e assédio nos locais de trabalhos para que abrangem um todo para que possamos ter solidariedade de classe. Então, além do comentário da Solange, nós temos aquelas duas indagações da Adriana com relação à perícia, porque os sindicatos não se unem para resolver o problema da perícia em conjunto, e temos aquele elogio da Sueli com relação à campanha do sindicato. Acho que agora nós temos dez minutinhos, doze minutinhos para ser exato, se for para cumprir até as dez e meia, mas eu acho que se o pessoal tiver interesse também não vai ser o grande problema, para as pessoas se inscreverem se quiserem falar alguma questão. Mas já que eu estou na coordenação, eu vou aproveitar a ser a primeira. Brincando. Mas, assim, das quatro falas eu achei extremamente importantes, trazem experiências que dão um pouco de ânimo para a gente, e eu acho que, assim, algumas palavras que eu achei fundamentais. Do Sindicep, a Carolina, quando ela falou, ela falou da questão de acolhimento e solidariedade, a Ivanilde falou de diálogo, o Ralph e a Nancy levantaram a questão da saúde mental, a Silvia também mostrou do sofrimento dos trabalhadores, e eu acho que nessa situação que nós estamos hoje, que eu, na minha humilde opinião, eu vejo, assim, que não é uma situação agora, por causa da pandemia, a pandemia só exacerbou todo esse sucateamento dos serviços e essa condição do trabalhador extremamente precária que já vem há anos, as chefias não passaram a ser autoritárias só na pandemia, a gente não parou de ter condições dignas de trabalho só na pandemia, os nossos salários não são subdimensionados só na pandemia, e a outra questão, para que a gente não mistifique essa história, dizer que o vírus também é democrático e atinge todo mundo, porque ele não é democrático, porque se a gente for pesquisar as quatrocentos e poucas mil mortes que está aí, a grande maioria de trabalhador e trabalhador que vive com salário baixíssimo, numa situação de moradia horrorosa, sem saneamento, sem água, que vive um subemprego que triplica o turno de trabalho para não morrer de fome, e nessas questões aí eu gostaria que os quatro expositores e expositoras fizessem um paralelo entre assistencialismo e solidariedade, porque a gente vê, às vezes, do próprio movimento sindical, assim, não podemos fazer ações solidárias de levar a comida para aquele que está morrendo de fome, porque isso é assistencialismo. Até onde é assistencialismo numa situação onde o trabalhador tem a dor da fome, que hoje nós estamos numa situação muito difícil, como é que nós vamos querer organizar o trabalhador se ele não consegue manter a sua necessidade básica, mínima, de comer de moradia atendida? E aí, como é que você vai pensar em trazer essa categoria para perto para a gente discutir situações mais amplas e maiores? Eu gostaria que, se vocês pudessem depois colocar isso na fala de vocês. E aberto para quem quiser. Eu não sei que tinha pedido a palavra. É só um complementozinho, acho que dois elementos importantes que a gente tem trabalhado é o planejamento, que nós estamos também em processo contínuo de planejamento e de avaliação dos processos. E, assim, a necessidade de agir, hoje nós estamos trabalhando muito em função em função da demanda que dêem, né, da demanda tanto individual quanto coletiva, mas como é que nós fazemos o processo inverso de fazer um diagnóstico e priorizar as ações. Então, acho que esse é um desafio. e o outro elemento fundamental é um processo de formação continuada para nós, para a direção e para a base, para a categoria. Então, acho que os dois elementos só que a Silvia não abordou. Ficou bem baixinho o que você falou, Nassim, mas acho que todo mundo é um desafio. Então, sim, enquanto o pessoal pensa, vocês podiam falar da questão que eu propus. eu vou aproveitar, né, posso aproveitar a questão da... Com certeza, Carolina, com certeza. porque eu queria também fazer alguns comentários, assim, eu achei muito interessante, né, as experiências de cada sindicato, assim, né, achei que... Eu acho muito interessante como a gente tem várias questões em comum, né, a gente vê como o sofrimento da classe trabalhadora, né, e em específico dos servidores públicos, ele é muito semelhante em vários espaços, porque na nossa região, né, no nosso município, 25% dos afastamentos são por saúde mental, né, e é a mesma, né, então a gente vê como as demandas são muito semelhantes, essa questão da violência pericial, né, até, né, a Fundacentro mesmo produzir um material a respeito de violência pericial de tão comum que é essa questão, né, do quanto isso é um problema que a gente enfrenta em todos os espaços, né, a gente vê que a perícia médica, com frequência, a função dela é agradar o patrão, né, e não defender o direito do trabalhador, então é uma coisa que, né, é só um comentário que eu queria fazer porque, né, eu achei muito interessante ver as práticas de vocês, assim, achei que, né, ver cada, como cada um construiu, né, fiquei pensando até se a gente deveria ter trazido um projeto em específico, né, eu trouxe um monte de ação embaralhada, mas eu acho que sobre essa questão do assistencialismo, né, e da solidariedade, eu acho que a gente, uma diferença essencial é se existe uma, né, se essa ação de solidariedade, se ela traz com ela, né, uma reflexão a respeito das condições que produzem aquela situação, né, se ela não é uma ajuda por ajudar ou pra ser bonitinho na foto, né, uma coisa meramente, mas se ela traz a reflexão de quais são as condições materiais que produzem aquela situação e quais são as condições de transformação dessa realidade, né, eu acho que se ela é uma ação que visa transformar a realidade ela é uma ação de solidariedade, né, se a gente está só ali se colocando, né, como, né, só se colocando ali uma ajuda, né, de, vou só associar essa necessidade, ela pode ser só assistencialista, né, o sindicato, ele tem, a gente, a gente, inclusive, né, acabei nem comentando, a gente está com fundo de greve porque a educação no município de São Paulo está em greve porque a gente está se recusando a retornar, né, nas condições que a gente está, e aí eu acho que é importante pautar, né, que parte desse fundo de greve, um dos objetivos é que vá para ações de alimentação, né, e outras situações em relação à miséria, né, que a gente está vivendo o aprofundamento da miséria em relação à pandemia, mas a gente tem procurado, né, então, a gente acha que é uma situação de solidariedade quando a gente pauta, né, outras questões junto a isso, quando a gente pauta a realidade que produz essa situação, quando a gente pauta, né, se unir para enfrentar isso, transformar, não simplesmente saciar aquela questão momentânea. Para mim é isso, né, acho que um pouquinho essa perspectiva. Desculpa, falei demais, né, gente? Nada, obrigada pela colaboração, Carolina. Mais alguém? Tem alguém inscrito? Não, não, pode falar, É o seguinte, eu quero complementar a tua fala no sentido de que os chefes sempre estiveram lá, a falta de recurso e os salários sempre estiveram lá. Só que a pandemia também nos tirou o nosso lazer, a nossa convivência com a família, a nossa possibilidade de extravasar em algum momento. Isso acho que conecta diretamente com a saúde mental. falaram que agora a gente trabalha em casa ou a nossa casa é um trabalho. Eu vivo isso, o WhatsApp fica o dia inteiro, tudo fica o dia inteiro e a hora de lazer acabou, a hora de fugir acabou. Por outro lado, em relação à solidariedade, é uma coisa visceral, porque, como dizem, ninguém não conhece alguém que tenha morrido de Covid, mas também ninguém não conhece alguém que tenha tido perdas ou até a sensação do seu meio de vida. Então, como é que você mantém a saúde mental sabendo que as pessoas estão sofrendo, sabendo que as pessoas estão morrendo e, com toda a capacidade que você tem de fazer alguma coisa, ainda ser cerceado, porque você é, como é que eu posso explicar? Você é induzido a achar que você não pode ajudar alguém. Não sei se o resto que está aqui, que não é do Paraná, sabe? Mas o prefeito de Curitiba chegou a fazer uma lei para as pessoas não fornecerem alimentação para os moradores de rua. Então, é uma conjuntura mesquinha que a gente vive e eu acho que nessa mesquinhez a gente tem que escolher de que lado a gente está, porque, senão, realmente, a saúde mental da gente não vai aguentar, vai ter mais gente tendo mais problema por, justamente, não ter onde extravasar e ter muito tempo para ter insônia pensando sobre isso. Obrigada. Obrigada, Cristina. Nós temos mais um comentário da Soili. Sou favorável às ações de apoio e solidariedade em tempos de pandemia. Entendo que essas ações devam ser discutidas com a base para definição de estratégias, como a Carolina fala, definindo estratégias e prioridades. Eu só queria colocar a experiência do Fórum Sindical aqui na região Oeste de Cascavel, que nós fizemos um ato público solidário no dia 1º de maio, com a arrecadação de 4 toneladas de alimento do MST para distribuir na cooperativa dos catadores, que está passando extrema necessidade. Eles fazem a refeição ali e dali levar o que der de uma cesta básica para as suas famílias e também para o pessoal da... Foi uma outra entidade que também estava numa situação lastimável. E, assim, juntamos essas duas questões que a Carolina falou. Não, esse ato público solidário foi com as faixas e com as falas mostrando por que estamos nessa situação e como a pandemia exacerbou essa situação com as pessoas morando na rua, passando fome, os trabalhadores perdendo o seu emprego e tudo mais. Foi uma tentativa diferente e eu acho que atingiu o seu objetivo. Aberto, novamente... Quero falar. Vai lá, Ivanildo, palavra sua. Tá, obrigada. Então, aqui em Goiás acho que os nossos problemas não são diferentes dos problemas dos trabalhadores de todo o Brasil, nesse momento agora que aqui predomina retirada de direitos, retirada de insalubridade, nesse momento de pandemia, o município de Goiânia teve a coragem de tirar os 40% de insalubridade dos trabalhadores que estão na linha de frente. E outros direitos também vêm sendo tirados de gratificação por produtividade, de vários outros direitos têm sido caçados pela Câmara Municipal e também pela Assembleia Legislativa. Aí aqui a gente tem um governador também bolsonarista que não se importa nem com a pandemia e nem com os trabalhadores e nem com a população. Nessa questão da solidariedade, acho que eu concordo com as duas falas que me antecederam. Nós também fizemos com o Fórum de Saúde de Sindical aqui um ato em 1º de maio que distribuímos alimentos, alguns adquiridos do MST, do MCP e também algumas ações solidárias que têm um acampamento urbano que a gente fez um mutirão para fazer umas casinhas de compensado para as pessoas que estavam lá ao relento. Então, foram as ações que nós fizemos. A gente sempre trabalha com o Comitê Direitos Humanos Dom Tomás Bodoíno e também com todos os movimentos populares que trazem para a gente esse mapeamento das situações sociais das pessoas durante a COVID. Apesar do Supremo ter dito que o STF não pode ter despejo, a gente tem luta por não despejo aqui todos os dias. Então, a gente também está nessa frente e junto com o Comitê, a gente tem um vereador que também ele é diretor do Sinti Saúde e que contribui muito nessa luta. Várias audiências públicas foram feitas pelo vereador junto com o Sinti Saúde que a gente discutiu o lockdown lá em São Paulo, aquela cidade de São Paulo, que fugiu o nome aqui agora. Trouxemos o Padilha para falar sobre a vacina em audiência pública e também convocou, o nosso vereador convocou o secretário municipal de saúde para dar explicações sobre a vacina, porque a vacina está chegando a conta gota e umas estratégias de longas filas e aglomeração pelo baixo planejamento da secretaria, inadequado planejamento da secretaria municipal de saúde. E a gente está nessa luta diária e a gente não está tão sistematizado como vocês, mas a gente funciona de outra forma, mas foi muito legal aprender aí com o Sindicato Sinti Saúde do Paraná essa forma de organização, porque a gente está tentando avançar também na sistematização e na produção do conhecimento com os trabalhadores e também com a diretoria do Sinti Saúde, porque nós temos de agentes de saúde, do pessoal da limpeza dos serviços até aqueles que têm alguns pós-doutorados são filiados ao Sindicato de Saúde, mas só os trabalhadores da saúde pública. E nós temos também muito problema com o OS, OS de todas as formas, as organizações sociais que por meio de cooperativa que a gente está com um processo agora com essas OS e as outras OS também que só exploram os trabalhadores e é muito rotativo, salário muito baixo e os trabalhadores, uma boa parte deles chegam no trabalho sem nenhuma capacidade técnica para o trabalho, porque passou por uma escola que não muito adequada e não recebem capacitação para atuar no posto de trabalho. Então, isso tem sido uma ação cotidiana do Sindicato de Saúde fazer esse diálogo de apoio, de contextualização com os trabalhadores, cobrança tanto do secretário de saúde como dos dirigentes das organizações sociais. É isso. Obrigada, Ivanilde. Nós temos uma questão aqui da Sueli que ela está pedindo para que vocês abordem. e ela fala assim, o assédio no trabalho tradicionalmente se enquadra como assédio de chefias sobre o trabalhador trabalhadora, mas temos casos de assédio no trabalho entre colegas no mesmo nível de atuação. Não vejo esse enfoque e alerta nas discussões do tema. Então, ela está pedindo que vocês abordem essa questão. E a Nancy também pediu um minuto para fazer uma complementação. E aí, são 10h35, mas eu acho que quem está presente não se importar a gente extrapolar mais uns minutos. aí a gente aborda essas questões. Quem quiser abordar a questão da Sueli, fica à vontade dos quatro expositores. Eu já falei bastante, mas eu... Você quer que eu fale, Carol? Eu confesso que essa é uma questão que para mim é muito interessante porque a gente passou a trabalhar com a questão de violência no trabalho também, porque com frequência a violência horizontal é uma coisa que é pouco reconhecida. e que eu acho que as origens delas são muito semelhantes. Quando a gente olha a violência estrutural que os servidores sofrem, o desmonte do trabalho leva a relações mais violentas entre os colegas. Quando a gente observa o desmonte dos equipamentos, quando você passa a disputar equipamentos com o seu colega, quando você passa a disputar quem que é a causa, a gente passa também a ter uma desconfiança entre os colegas de quem é a causa do estigma que eu vivo como servidora pública. Quem é a causa do estigma que eu vivo como a gente passa a culpar nossos colegas e perseguir uns aos outros para ver quem que é a causa da perseguição que eu sofro. Então, a culpabilização, principalmente dos adoecidos, dos readaptados, a gente vê isso com muita força. Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser muito pautada. A gente tem ampliado a discussão sobre a violência por causa disso, porque muitas vezes quando a gente discute o assédio moral, é pouco discutido o assédio horizontal, mas também porque muitas vezes são formas de violência que não chegam à caracterização do assédio, mas que destroem as relações. Então, eu acho que é muito importante pautar sim, acho que é fundamental. Só uma parte aí na sua fala, eu acho que isso que é importante que os sindicatos e que os dirigentes sindicais sejam inseridos nos processos de discussão. estar presente nas comissões de saúde, estar presente no conselho de saúde, estar presente na CISTE, estar presente nesses espaços onde as legislações são construídas e são discutidas, porque senão a gente acaba tendo um distanciamento muito grande da realidade. A gente está vivendo esse momento, especialmente agora, mas isso não é de agora, se a gente pegar os últimos dez anos, a gente tem um processo de instituição de direitos em que as nossas leis estão vindo para tirar os direitos ou dificultar o acesso. Isso é na perícia, eu acho que quando falam da perícia eu acho que é o que mais grita, porque a gente é muito sofrido a gente ver uma pessoa adoecida, mas cada instituto policial ele acaba endurecendo as leis a partir dos decretos e a gente percebe, eu acho que isso é importante a gente estar nesses espaços, porque nos municípios especialmente, tem os institutos de previdência próprio, você tem isso nos outros espaços também, mas eu sou o legislador, eu sou o patrão e eu sou o fiscalizador, então olha que louco, o prefeito ele é tudo, ele é quem manda, ele é quem julga, ele é quem executa, então se não estamos lá nesses espaços, nos conselhos de saúde, nos conselhos administrativos, nas comissões de direitos humanos, nós não teremos voz, parabéns aí e a Sueli acaba falando isso, esse processo de discussão de assédio, se ele perpassa pela violência, talvez a gente consiga ter aí um avanço, nós colocamos aí no chat os nossos materiais que a gente produziu ao longo dos anos, então quem quiser também pode entrar em contato com a gente, e aí a gente tem uma, na cartilha de saúde do trabalhador, tem a nossa lei municipal de assédio, nós temos uma lei aqui no município de combate ao assédio, ruim, a gente, não é a melhor coisa do mundo não, muito ruim, mas você tem uma referência legal em alguns momentos, faz com que a gente consiga avançar nos processos de discussão e ir pontuando algumas questões. Obrigada e parabéns para vocês. Obrigada. A Nancy pediu um minutinho de complementação, Nancy, quer aproveitar agora? Depois eu queria falar também, queria. Tá. Cadê a Nancy? Acho que a Nancy pôs no chat que era aquela que ela já fez. Ah, então, ok, então vamos passar para a Silvia. Então, a Nancy, o que ela falou foi sobre dois elementos importantes, planejamento e avaliação contínua, a formação permanente para assessoria, direção e categoria. Também como desafio, como fazer a vigilância para além das demandas individuais e coletivas, como priorizar ações. Então, passando para a Silvia agora. Então, eu achei interessante, no caso de São Paulo, do sindicato, vocês têm CATE, CATE, tem SIPA. E, assim, nós aqui no Paraná, há muitos anos fizemos um programa de saúde trabalhador para o servidor público que era para ser aprovado pela Assembleia Legislativa e nunca foi. Então, nós não temos organizações no local de trabalho. Então, esse é o desafio do sindicato. eu acho que a gente tem que lutar concomitantemente. Um, para ter uma lei que tem essas comissões de saúde locais. Eu queria até que você falasse a paridade, como é que elas são. E nós, o Sindicato de Saúde, a gente colocou lá na apresentação rapidinho que esses trabalhos que nós estamos fazendo nos locais, hoje, a gente tem cinco grupos nesses locais através dos atendimentos individuais e coletivos, a gente criar essas comissões de saúde. A gente quer legitimá-las. Num hospital foi criado por norma do hospital. Então, acaba sendo legal e legítima, e o gestor participando também vai ter que se comprometer com as mudanças no ambiente de trabalho. trabalho. Então, esse é o nosso desafio, mas vocês têm essa lei que eu acho que é importante e nós, aqui do Paraná, temos que lutar para que seja também criado. E essa questão do assédio moral, acho que horizontal que foi colocado, eu acho assim, até nós, servidores, que muitas vezes temos uma posição mais crítica, muitas vezes sofremos assédio. ou somos transferidas, somos coibidas. Então, também por essa questão ideológica. E isso também, a gente, a raiz disso tudo é uma falta de compreensão dessa sociedade que a gente vive. Por isso que o papel do sindicato em fazer formação política é fundamental, porque se os trabalhadores têm consciência da sociedade que vive, das causas, dos problemas, por que o governo não dá reajuste, por que nós temos um governo neoliberal, por que as contratações estão tudo por terceirização, ou essa? Essa questão da previdência, a gente vai acabar com o serviço público. E como que está os servidores? Se mobilizando? Se organizando? Então, é papel nosso, obviamente, enquanto dirigente sindical, fazer isso. e aqui no Paraná a gente teve gestões que deixou de fazer muita formação política. Essa gestão que está agora sumiu em fevereiro do ano passado. Então, nós estamos priorizando formação política, questão da saúde trabalhadora, organização no local de trabalho, mas passamos muito tempo sem isso. então, isso faz com que uma categoria fique despolitizada e não consegue fazer uma análise do seu processo de trabalho e analisar as causas daqueles problemas. Então, acho que isso é bem importante. Então, acho que, de forma geral, acho que era isso. E essa questão da solidariedade, concordo com o que foi falado. Hoje, a solidariedade de classe. Hoje, a gente procura comprar produtos orgânicos, tanto porque não tem veneno, mas também para ajudar os produtores do Movimento Sem Terra. Então, a gente também tem que fazer essas ações entre nós de nos ajudar. E assim, acho que foi falado, como é que a gente, a Cristina Sabai, como é que a gente pode dormir direito e ficar numa situação confortável quando a gente põe o pé fora de casa e ver essa miséria, ver as pessoas pedindo no sinaleiro, dormindo na rua. Então, essa questão, quando a gente toma consciência de classe, a gente quer fazer solidariedade e mostrar para essas pessoas que essa sociedade pode ser diferente. E cabe aí a nós, principalmente os movimentos sociais, sindicais a fazer essa transformação que tanto queremos. Então, é isso, gente. Daí, não sei, nós estamos aqui 10h44, mas o pessoal, podemos estabelecer mais uns cinco minutos? Eu acho que... Eu respondo da paridade da SIPA, não é? Ah, sim. A nossa lei é uma lei de 2001. Ela foi constituída num período muito bom de legislação. E aí, eu acho que a gente pode falar que, acho que o presidente dirigente foi na época da questão da Luísa Erundina aqui no município, em que ela fortaleceu a construção coletiva, especialmente deu voz aos sindicatos e tal. Então, a lei é de 2001. A nossa organização, a Carol vai pegar a lei, vai colocar aí no chat para vocês, mas uma das vantagens, a gente avançou, normalmente a legislação é um ano de legislação federal. é considerada lei regente, a lei... O Lange está ligado o seu microfone. É, 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 o meu microfone está ligado. A gente, na lei municipal, a gente sai de um ano de representação há dois anos. Né, então, isso é, foi uma conquista importante, porque no dia a dia você vê quando a CIPA começa a engrenar, acaba o mandato. Então, no município ela é dois anos. E a paridade, ela é, a eleição é feita por um, um membro da CIPA, a cada fração de 20 trabalhadores, limitado a 26 membros. então, a gente vai ter aí de quatro, no mínimo, a 26 membros. E a representação da presidência, ela sempre é escolhida entre os eleitos. Então, isso é uma vantagem muito grande, porque deixa de ter a indicação de quem vai ser o presidente da CIPA. Então, entre os eleitos, a lei coloca isso, o presidente será escolhido entre os eleitos. Então, quem foi indicado não faz parte dessa pós-seleção. E a administração indica de um a 50% do número de cipeiros. Então, onde a administração não dá muita bola para a CIPA, e isso é bom para nós enquanto sindicatos, você encontra uma CIPA que, às vezes, é completamente escolhida a partir do voto da seleção dos trabalhadores. Então, essa é uma vantagem muito grande. Eu acho que outra vantagem que a gente tem é a liberação de horas para o cipeiro fazer atividades voltadas para a CIPA. Os nossos cipeiros, eles têm até seis horas por semana para dedicação à CIPA. E é nisso que a gente se apega quando a gente faz as atividades. Essa é a legislação, é o artigo nove da lei que a gente não tira da mente, sabe? Porque é onde a gente vai lá para o CIPA e coloca aquela sementinha que, olha, apesar do dia ser corrido, apesar de não ter tanto resultado, porque, às vezes, eles querem um resultado concreto, você pode se dedicar ao estudo, você pode se dedicar a fazer o mapeamento dos riscos, você pode sair do seu setor e ir para outro setor nessas horas que você tem dedicada à CIPA. Então, acho que essa é a melhor... A lei da CIPA é a nossa menina dos olhos, sabe? Quer dizer que estamos maravilhosamente bem organizados? Não, porque aí a gente tem nas unidades hospitalares uma quantidade enorme de contratação e as OS aqui também é uma realidade e, por vezes, nós somos uma CIPinha pequenininha dentro de um mundo de outras relações e outras configurações. O que a gente tem orientado e a gente conseguiu isso agora, em 2018, foi um decreto que fala que, olha, mesmo onde tem, onde o número de trabalhadores de OS ou de outros vínculos é maior, a CIPA da Prefeitura tem que ter. É obrigação do gestor a constituição da CIPA e aí a gente tem, hoje, em torno de 540 CIPAs. Então, ainda é muito pouco diante da quantidade de equipamentos que a gente tem. E tem aí, infelizmente, como em todos os espaços, a intenção da Prefeitura de limitar ao máximo a participação nos espaços desses trabalhadores. Por isso que a gente insiste muito na formação, sabe? Porque a formação acaba sendo aquela sementinha, aquela voz lá dentro desses espaços. E sobre a estabilidade também, né? Ah, é, Roberto. E o CIPA, o CIPA acaba tendo, além dos dois anos, mais dois anos de estabilidade naquela unidade. E, por vezes, a gente já conseguiu garantir que ele ficasse no setor, né? Porque, como vocês sabem, começa a apresentar os problemas, eu tiro ele daqui e levo para uma outra unidade, um outro equipamento. Então, a gente garante, às vezes, e é muito fácil a gente perceber quando é perseguição, né? Porque, quando você, quando eles começam a perseguir, né? A gente fala assim, não, peraí, o Roberto foi eleito para esse setor. Ele é da UTI, é aqui que ele tem que ficar. Ele é do pronto-socorro, é aqui que ele tem que ficar. Às vezes, a gente, e a gente consegue garantir que ele fique, porque é fácil ver que é perseguição, né? E aí, a gente faz essa contra-argumentação. E a garantia dele no equipamento é uma conquista muito grande, né? Por mais dois anos quando ele deixa de ser sepida. Obrigada, Leonardo. A Solange faz... Ah, Solange, a Sueli fez um comentário aqui que é bem pertinente, né? Que quando se elege eleitor, gestores comprometidos, a gente tem avanços preciosos. Infelizmente, podemos dizer que nesse momento, tanto a nível de município, estado, e nacional, essa premissa está muito ruim, né? Mas, enfim, não podemos perder a esperança, muito menos a nossa união e força, né? Então, se não temos mais nenhuma questão, vamos agradecer a todos e todas, o pessoal, o Roberto, a Eleonara, a Carolina, a Ivanilde, o Ralf, a Silvia, ela nasceu hoje no papel de expositoras e não de assessoras e diretoras do CINDI, agradecer a presença também do pessoal que participa do curso e vamos continuar na luta, né? É o que nos sobra. e agora vamos à questão técnica, Silvia, o João já saiu e vai fazer o nosso famoso print. Tira uma fotinha nossa aqui. Todos abrindo suas câmaras para fazermos a famosa foto. Quem vai fazer? O João está aí, João? Não, ele saiu, ele já colocou no chat se ausentar. Ah, Nancy, tira. Tem que fazer duas. É, só vou esperar as pessoas. Fazer duas não, fazer uma. Hã? Nancy, a sua voz está super baixa. Vou fazer. Tá. Esperar o pessoal abrir. Ah, sim. Então, gente, para os alunos, daqui 15 dias, a nossa última aula, se tiverem, depois a gente pode até mandar algumas orientações sobre, aliás, vocês precisam mandar para nós, Nancy, as apresentações, como é que vai ser, quem vai fazer em grupo, quem que vai fazer em individual, para a gente organizar a nossa programação daqui 15 dias. então, a gente aguarda o trabalho de vocês e, né, se vai ser em grupo, se vai ser individual, para a gente fazer a nossa agenda para a aula do dia 22. E qualquer dúvida, vocês coloquem lá, né, no nosso grupo. E eu vou mandar, o Júlio já fez. Oi, Júlia. uma dúvida, é dia 22 da apresentação? Sim. Daqui 15 dias, nossa última aula. Tá, beleza. Tá bom, Ana? Então, daí, assim, a gente vai mandar com relação à frequência. Quem tiver mais de 60% ou mais, a gente vai dar uma chance de fazer um trabalho para completar o 75% de frequência para ter o certificado. Então, o Júlio vai mandar individualmente um e-mail falando o percentual de vocês e quem não atingiu, né, teria essa chance. Tá bom? E tá pronta, Nancy? Eu já fiz. Como já fez, eu falando, tinha que sorrir. vai ter bolo virtual, vai ter bexiga virtual, vai ter tudo virtual para encerrar o curso. Douglas, Aline, estão tudo escondidinho. A Roberta, a Raquel. De novo, vamos lá. É que tem duas páginas aqui, Prão. Vai lá, agora. E tem o outro povo, tem que... Você põe... Peraí, agora vou pro segundo. Tem duas telas. Pessoal, a minha câmera não tá abrindo, mas eu tô presente, tá? Sim, eu ia falar pra você abrir a câmera. Ele pôs no chat que ele não tava abrindo. Ah, então tá. É uma turma genuinamente feminina, hein? Predominantemente feminina, né? É. É, os trabalhadores da saúde são quase todas mulheres, 70% de mulheres, né? e você acha que quem vai acordar no sábado... Sábado é essa hora. Até a próxima. A Carol está colocando no chat e quer agradecer e pedir desculpa porque ela fala muito, mas nós não achamos ruim, não. Foi bom. Não, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Com a disposição. E a gente vai conversando agora. Tá bom. Até logo. Até logo. gente, obrigada pelo convite. Muito legal a atividade. Obrigado. Até logo a todos. Ok? Até logo a todos. Até logo, Raboé. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau.